E aí a gente continua falando sobre as arboviroses. Este ano a região nordeste de Minas intensifica a atuação de combate aos mosquitos com o uso de drones. Mas a preocupação vai além das doenças, o procedimento para tratar também os pacientes. O Centro de Convenções Expo Minas foi ambiente para o segundo seminário macro-regional de prevenção às arboviroses. Ele reuniu autoridades em saúde de 57 municípios do Nordeste Mineiro, onde vive população de 1 milhão de habitantes. Eduardo diz que o governo do estado antecipou ações de capacitação dos profissionais de saúde como forma de evitar epidemia e mortes como este ano. Desde agosto nós estamos falando de arboviroses. Em agosto nós pactuamos um repasse junto aos municípios de mais de 120 milhões de reais. Em setembro iniciamos o processo de capacitação em vigilância, preparação e resposta e em manejo clínico. Em setembro fizemos em Belo Horizonte e a partir daí estamos percorrendo todo o estado de Minas Gerais no interior fazendo essas capacitações. Temos 30 milhões de reais já investidos em drones, 28 milhões de reais investidos na descentralização da UBV, a tradicional fumacê. De acordo com o Eduardo, tecnologia é a nova parceira de estado e municípios na prevenção e combate a dengue, zika vírus, chikungunha e a febre uropuxo. Minas é o primeiro estado a atuar com drones para mapeamento daqueles locais onde existe foco de água parada, para aqueles locais de difícil acesso do agente de endemias, fazer o uso do larvicida e tudo isso. Um sistema georreferenciado para ajudar o agente de endemias naqueles locais onde ele deve evitar mais forças. Portanto, o uso da tecnologia será fundamental para entendermos onde estão os focos de água parada e ajudar os agentes de endemias nesse enfrentamento. Marcelo coordena a Superintendência Regional de Saúde em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Nos 25 municípios atendidos, ele diz que a infestação média do mosquito Aedes aegypti é menor que 1%. É o máximo permitido pelo Ministério da Saúde. Não somente a Unidade Regional de Pedra Azul, mas todo o estado de Minas Gerais, dentro do plano estadual de enfrentamento às arboviroses, é um conjunto de ações que estão sendo realizadas. Desde o trabalho de comunicação, de mobilização da população, como manejo ambiental, controle do vetor. O trabalho de prevenção às arboviroses, ele tem que ser constante. Uma preocupação das autoridades de saúde no estado de Minas Gerais é justamente com o período de transição em algumas prefeituras, entre a equipe que está em atividade e a que vai assumir a partir de 1º de janeiro, para que haja uma estabilidade e não deixe a dengue, ou a chikungunha, ou a febre ou puxa, ou mesmo a zika sair fora do controle. Leonardo coordena a Regional de Saúde no Vale do Mucuri. Ela atende a 33 cidades onde arboviroses precisam ser prevenidas com maior ênfase no final do ano. Ele está preocupado com a transição de governos em algumas prefeituras. Saber diferenciar de forma precisa o que é dengue, o que é chikungunha, saber diferenciar qual é o paciente mais crítico e direcionar para o melhor ponto de atendimento. Todas essas ações a gente está avisando, minimizar e muito, mitigar muito as mortes no nosso território. Ricardo é secretário de Saúde em Nanuque, no Vale do Mucuri. Ele também dirige o Conselho de Secretários da Área, no Nordeste Mineiro. Ele diz que a situação das arboviroses na virada do ano será tranquila. Em Nanuque, Ricardo diz que o uso de drones é a realidade para fiscalizar e tratar focos do mosquito Aedes aegypti. Nós estamos mapeando toda a cidade, olhando os locais onde é que o mosquito pode se desenvolver. Também, numa segunda etapa, nós iremos fazer tratamento, o drone também vai fazer tratamento. E temos aquele trabalho formiguinho do dia a dia, a capacitação dos profissionais da zoonose, que isso não pode parar. A motivação desses profissionais.